Tangará da Serra, médio norte de Mato Grosso. Dia 17 de novembro, quinta-feira da semana passada. 5 horas e 12 minutos da tarde. Era pra Rian Rodrigues de Oliveira, de 10 anos, estar na escola nesse horário. Mas não apareceu. Esse foi o último registro de Rian. As investigações da Polícia Civil apontam que ele estava a caminho da morte. Momentos antes deste flagrante, Rian foi visto na companhia do amigo. Um adolescente de 14 anos, apontado como o principal suspeito do crime. Segundo a polícia, eles ficaram o dia todo juntos. Depois de três dias de buscas, a Polícia Civil encontrou o corpo de Rian em uma mata fechada, às margens de um córrego, entre os bairros Tarumã e Bela Vista. A causa da morte foi traumatismo crânio encefálico. Rian morreu depois que recebeu duas pedradas na cabeça. A polícia apreendeu um adolescente de 14 anos, que confessou ter matado o que ele mesmo classifica como amigo. O menor levou a polícia até o corpo da criança. Na delegacia, o adolescente de 14 anos contou para a polícia que teria matado o amigo de 10 anos de idade porque estava sofrendo bullying. Ele relatou aos policiais que primeiro atraiu a criança até um rio e lá acertou duas pedradas na cabeça de Rian e depois matou ele afogado. Depois o adolescente tirou o corpo da criança da água e arrastou por 12 metros na mata. O suspeito foi trazido até o local do fato para mostrar os pertences da vítima. Ele fez o convite para o colega vir até o córrego. A primeiro momento fala que não foi planejado. E chegando no local, não gostou de algumas brincadeiras. Isso é o que o suspeito alega, viu gente? Não gostou de algumas brincadeiras, um possível bullying, onde ele deu uma gravata no menor de aproximadamente 10 anos e posteriormente tentou afogar ele no córrego e não satisfeito pegou uma pedra e desferiu dois golpes na sua cabeça. É verdade que há alguma suspeita de crime sexual? Não, até o momento a gente não tem nenhuma suspeita desse tipo, né? Até mesmo porque a perícia e a necrópsia está sendo realizada ainda. O desaparecimento de Rian foi comunicado à polícia dois dias depois do sumiço. Por isso, o padrasto da vítima foi preso por abandono de incapaz, devido à demora na comunicação. Ele se mantém preso, mas é bom esclarecer que ele não tem nenhum tipo de envolvimento no ocorrido, nem suspeito, nem nada. Ele não participou em coisa alguma. Apenas está respondendo por abandono de incapazes, por ter comunicado o ocorrido a primeiro momento, pelo que ele fala, por excesso de trabalho e tudo, né? E cansaço, né? O procedimento agora vai ser um pedido de representação ao Ministério Público e ao Judiciário, né? Para que seja feita a apreensão dele, né? Aguardar na casa do menor para responder pelo que cometeu, né?